Timão massacra o Fluzinho e tá na final da Copa do Brasil. Porinca já foi? Timão deu foi um sarrafo no Fluminense e mostrou quem é que manda na arena de Pirona. Foi pé. Tá com pena? Não perdoa nem minha mãe. Primeiro jogo foi mais arrochado que peido de gordo, 2x2. Fluzinho não fez o dever de casa no Maraca. Se lascou porque não levou a vantagem de casa. O primeiro lance de perigo do segundo jogo é do Flu, com 2 minutos de jogo. Mas Cássio pula igual a lagartixa e segura. E esse chutaço da molesta de Renato Augusto, João? Tá jogando demais esse frechado. Chico, você já viu um contra-ataque do contra-ataque? O Corinthians tenta desembestar pra frente na velocidade 3 do Creu. Mas perde a bola pro Flu que vem na velocidade 4. Mas Cássio como um bode... Tirou com a unha encravada do dedo mindinho da mão esquerda. E agora um lance arretado da molesta dos cachorros doidos. Olha esse passe de Roger Guedes pra Renato Augusto que dá na orelha à esquerda da bola. Golaço, João. Fábio se esticou todinho. Nem que ele jogasse a luva ou chifre e não conseguia pegar essa bola. E tu pensa que o Timão aliviou a pressão no segundo tempo? Tava com sangue no zóio. Doido pra mandar o Flu pra casa abatido. O Flu não fez nada que presta. Só teve essa falta aí no travessão. E teve pereirada? Teve sim, senhor. Ganso foi o mais novo infectado. Perdeu a bola e quase se lasca. E lá é a... Vamos pro segundo gol. Um ataque arretado do Timão desimbestando pra frente. E a bola sobra pra Giuliano fazer 2x0. Eita, que uma hora dessas os tricolor ficaram mais desorientados que Bebo pegando ônibus errado. Vamos ver esse golaço de novo porque eu lembrei da 1xbet porque com ela é só bola dentro. Será que teve gente que ganhou uma bolada nesse jogo, João? Claro, Chicó. Faça o seu cadastro, coloque o nosso código e corra pro abraço. Link na descrição. E agora tu vai ver a maior lezeira da rodada toda. Tá vendo esse cara aqui? E não é Felipe Melo, João? Pois é. Não sei porque Diniz colocou ele no campo, mas pra fazer isso é que não foi. Bobão! 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 Ei, Laiá! Não, vamos ver de novo, João. E o pior é que ele fez consciente. Depois dessa tem mais nem o que fazer. Corinthians finalista da Copa do Brasil. E eles foram até bonzinhos que distribuíram de pirona pra curador de cabeça do Estecolou. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo e assista esse outro com a fuleiragem da classificação do Flamengo pra final da Copa do Brasil. Ficou sensacional! Clique aí!